Você que parou nesse vídeo, Deus tem uma palavra que vai alegrar o seu coração. Se você crê, toma posse, deixe o seu nome, o seu coraçãozinho nas orações que eu vou estar orando por você. Salmo 119, versículo 141. Sou pequeno e desprezado, mas nunca me esqueci dos teus mandamentos. Que coisa linda, que palavra abençoada, meu irmão. Você pode ser pequeno, desprezado, mas você tem a coisa mais valiosa dentro do seu coração. Isso que alegra o coração de Deus, porque Deus não escolhe tamanho, não. Ele quer o coração e você com esse coração preparado, você com um coração que ama, com um coração que perdoa, com um coração que ajuda. Isso que Deus quer, meu querido. Escute aqui o que Deus tem pra você. Fica em Apocalipse 3, versículo 8. Filho, eu conheço as tuas obras. Pois diante de ti, eu vou abrir uma porta e a porta que eu abro nunca será fechada. Porque você com pouca força aguardou minha palavra e não negou meu nome. Meu irmão, você sendo pequeno e desprezado, mas você guardou a palavra dele e o nome dele. Então, é isso que Deus quer. Como Deus já te observou, o seu coração, as suas obras. Então, não importa que alguém te chame você de pequeno, porque você tem um pai que te levanta, te coloca você lá em cima, na palma da mão dele. É ele que vai te fazer você crescer na presença de Deus. Isso que Deus faz. Então, não importa o que você é. Não importa o que Deus tem pra você. São coisas grandes e firmes que você nem imagina. Se você crê nessa palavra, deixe o seu nome nas orações que eu continuo orando por você.